Pessoal, tá pronto! Espero que gostem, eu fiz com muito carinho. Obrigada, maninha. Obrigado, meu amor. Nossa, amor, parece que tá delicioso. Obrigada, amor. Ah, esqueci o suco, já volto. Come aí, sua velha e beijo. Ai, Mi, você não sabe o que a mamãe fez, ela se sujou inteira. Ai, mamãe, por que você fez isso? Eu falei pra não esperar. Você sujou tudo. Ai, meu Deus, que situação. O que aconteceu aqui? Ai, meu amor, até quem vem. Até quem vem, estamos soltos. Então vamos aproveitar. Nós vamos mais perder tempo, né? Não. O que você tá fazendo, sua inútil? O que você tá fazendo? Você quer contar pra minha irmã isso? Solta. Não me morde, sua velha inútil. Me solta. Mamãe, o que que aconteceu? Ô, Mi, foi sua mãe que derrubou esse copo aqui, ó. Sujou tudo aqui. Mas eu vou ter que sair, tá? Tô atrasado. Tchau. Vai, mãe. Fica tranquila, tá? Que eu vou limpar. O que que foi, mãe? O que que aconteceu? Para, você tá me assustando. Ah, já sei, mamãe. Você quer seu creme, né? É o creme? Ah, tá. O óculos. O que é que você quer, então? É o papel? E a caneta? Mas por que, mãe? Eu não tô entendendo. Miguel Infiel. Ah, mãe. Só por Deus. Ele é um homem tão bom. Por que que você tá fazendo isso? Você deve estar cansada. Eu vou pegar os seus remédios pra você poder descansar, tá bom? Fica tranquila, mãe. Eu vou trazer os seus remédios e você vai se sentir melhor, tá bom? Fique em paz. Ai, falta pouco. Será que tem dinheiro aqui? O que que é isso? Uma calcinha. Na jaqueta do meu marido. Mas essa calcinha é da minha irmã. Não. Não pode ser. Então a minha mãe tinha razão. Eles tão fazendo isso embaixo do meu nariz. Mas eles vão pagar. Eles vão ver. Mas isso não vai ficar assim. Meu amor. Eu vou sair pra comprar umas coisas, mas eu volto pro jantar, tá? Tá bom, vai lá. Fica tranquila, mãe. Eu entro de tudo. Assim que eu queria pegar vocês, seus desgraçados? Por que você me queriam com a minha irmã, seu safado? Você é vergonha. Não, calma. Eu posso fazer isso comigo? Por que você pegou a minha irmã? Você é asqueroso. Por que você? Você não quer vergonha a sua cara? Hein? Vocês são dois sem vergonha. Como vocês puderam. Como vocês puderam foragem de fazer isso comigo. Eu quero vocês fora da minha irmã. Calma, Michelle. Calma nada. Eu quero vocês fora da minha vida. Fora da minha casa. Eu posso te explicar? Agora. Eu quero você fora da minha casa. Da minha vida. Você só tá lá e cá safada. Como você se atreve? Tá lá e cá a própria irmã? Hein? Você não é safada. Como você teve coragem de fazer isso com a sua própria irmã? Hein? Tem tanto homem nesse mundo. E você foi pegar o meu marido. Sobe dessa casa. Da minha vida. Esses joios desgraçados. Mãe, me perdoa. Me desculpa por não ter acreditar na senhora, mãe. Desculpa. Desculpa.